Sorria mais criança Pra não sofrer Eu vi você criança No alvorecer Foi no aniversário de um ano do movimento Down Fomos, eu e família, ao show do Palavra Cantada E eles comentaram assim, meio ainda a título de brincadeira Que adorariam fazer um CD em homenagem, em comemoração do aniversário de dois anos Isso é o cenário dos sonhos Primeiro, com a motivação certa É um assunto que me emociona, que me toca Com o qual eu tenho envolvimento pessoal Segundo, porque você tem toda a liberdade artística de inventar um disco Achar um conceito, pensar num critério Que é o maior barato que tem, a coisa mais legal que tem Fazer isso com liberdade Do ponto de vista do mar Quem balança é a praia Do ponto de vista da vida Que bonita a música Guardado no bolso do louco Formatei uma equipe, escolhi pessoas com quem eu quisesse trabalhar São artistas grandes, com agendas super intensas e tal E todos toparam Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de alma A vida não para Não sei se eu estou pirando Ou se as coisas estão melhorando Não sei se eu vou ter algum dinheiro Ou se eu só vou cantar no chuveiro É, essa frase é boa É, essa frase é boa É, essa frase é boa É... 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 Sei lá, eu acho isso muito legal, você romper com esses tabus, assim, que criança não pode ouvir música pesada. Por que não pode ouvir música pesada? Criança deve ouvir música pesada, a criança deve ter acesso a isso tudo. Como criança não pode, eventualmente, falar de morte, sabe? E aí a música que eu gravei, que é do Novos Baianos, fala disso, assim, o filho coloca os pais no mundo e faz com que eles se conformem com a morte, diz isso literalmente na letra. Minha velha é louca por mim, só porque eu sou assim, meu pai, por sua vez. A coisa da tolerância sexual, a coisa da tolerância religiosa, a coisa racial, que ainda está muito em voga e que a gente esconde para quase catatês sempre. Quando eu peço para a Roberta Sá e o Pedro Luiz com a parede gravarem O Sonho Colorido de um Pintor, é uma compreensão tão absoluta da igualdade entre as pessoas, independentemente da cor que tenham, que as pessoas passam a ser incolores. Essa mensagem final que a gente buscou, uma mensagem de transigência, de tolerância, de inclusão como um todo, parar de aquela coisa antropocêntrica e brancocêntrica e heterocêntrica e, enfim, normalcêntrica. É aquela coisa de você romper com isso. Se você vier... Tem horror de gente ficar aí. Horror? Tá bom! Cala a boca, Vinícius! Te amo! Vai, 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 vai. Eu lhe prometo o sol Se hoje o sol sair Vai, vai, vai. Ou até... Ou até...